Após o aprisionamento do vapor brasileiro Marquês de Olinda e sua tripulação em 11 de novembro de 1864, as intenções hostis do Paraguai ficaram claras. Desde que assumiu o poder no país, Solano Lopes organizou uma imponente força militar e o momento de atacar o Império do Brasil havia chegado. A força invasora à província do Mato Grosso foi dividida em duas colunas. A oriental, do coronel Isidoro Oresquim, tinha como objetivo tomar as cidades mais ao sul do Mato Grosso, como Nioaque, Miranda e Coxim. Para a tarefa, levou consigo cerca de 3.500 homens e alguns pequenos navios de apoio. Já a coluna ocidental, chefiada pelo coronel Vicente Barrios, cunhado de Solano, dispunha de 4.200 homens e boa parte da Armada Paraguaia, liderada pelo capitão Pedro Messa, contando com cinco navios de guerra e cinco canhoneiras de apoio. Seu objetivo era conquistar a capital da província, a cidade de Cuiabá. Ciente dos crescentes rumores de uma possível invasão paraguaia ao Mato Grosso, o então presidente da província, Alexandre Albino de Carvalho, pediu ao tenente-coronel Hermine Gil do Porto Carreiro, então comandante de artilharia do Mato Grosso e comandante do Distrito Militar do Médio Paraguai, que se deslocasse ao Forte de Coimbra para inspecionar suas capacidades defensivas. Junto de sua esposa, dona Ludovina, sua filha Carlota e uma pequena comitiva militar, Porto Carreiro se deslocou até a fortaleza, comandada pelo capitão Benedito de Faria. A guarnição totalizava 125 oficiais e soldados de artilharia, 30 guardas nacionais, alguns guardas de alfândega, seis prisioneiros, 20 indígenas e 70 mulheres, moradoras da vila ao lado da fortificação. Dispunham de 12 mil cartuchos e 32 canhões de bronze de alma lisa, mas apenas 11 destes funcionavam. Haviam sido anteriormente deslocados para auxiliar o Forte, a canhoneira Anhambaí, com dois canhões em rodízio, de 32 milímetros, junto dos vapores de apoio Jauru e Corumbá. Na noite do dia 26 de dezembro de 1864, os vigias do Forte avistaram uma grande movimentação de navios rio abaixo. As embarcações pararam a centenas de metros do Forte, sem iniciar qualquer contato. Pela manhã, a força invasora se revelou. Eram 10 navios de guerra paraguaios e 4.200 soldados. Os 12 canhões raiados e uma estativa de foguetes com greve foram rapidamente levados para outra margem, prontos para disparar contra as defesas de Coimbra. Às oito e meia, chegou ao Forte um emissário em nome do Coronel Vicente Barrios, intimando a rendição imediata dos brasileiros. O oficial paraguaio havia sido aluno de Porto Carreiro durante sua missão de instrução no Paraguai, em 1851. A carta dizia, A bordo do vapor paraguaio Igureí, 27 de dezembro de 1864, o coronel comandante da Divisão de Operações do Alto Paraguai, em virtude de ordens expressas de seu governo, vem para tomar posse do Forte sobre seu comando e, querendo dar uma prova de moderação e humanidade, intima Vossa Senhoria a entregá-lo dentro de uma hora, pois em contrário e esgotado o prazo marcado, irá tomá-lo à viva força, ficando a guarnição sujeitas às leis das ocorrências. Enquanto espera sua resposta, é de Vossa Senhoria atendo o servidor, Vicente Barrios. Tomando as rédeas da situação, o Tenente Coronel Porto Carreiro ordena a rápida preparação do Forte para o iminente ataque inimigo, municiando os canhões e assegurando que os civis da vila fossem evacuados para dentro dos muros. Ordenou também que os vapores Jauru e Corumbá fossem imediatamente esriu acima, dar notícias da invasão e buscar reforços na cidade de Corumbá. Por fim, respondeu ao ultimato, Tenho a honra de declarar que, segundo a doutrina que rege o Exército Brasileiro, a não ser por ordem de autoridade superior a quem transmito cópia desta nota, somente pela sorte e honra das armas, entregarei Coimbra. Ao meio-dia, o assalto paraguaio teve início, com um pesado bombardeio do Forte. Enquanto um grupo de 750 soldados inimigos se dirigiam para atacar as muralhas, o destemido Tenente Balduíno de Aguiar, comandante da canhoneira em Ambaí, arrancou com a embarcação para contra-atacá-los, disparando letalmente sobre a tropa em marcha. Em seguida, partiu para também responder ao fogo das baterias na outra margem, causando mais baixas ainda. Depois de completar uma volta em torno da Ilha Comprida, a Nhanbaí permaneceu como bateria flutuante na defesa do Forte. Os paraguaios mal conseguiram chegar aos pés da muralha, frente à tamanha resistência imposta pelos brasileiros. Ao cair da noite, após quase seis horas de tiroteio ininterrupto, os paraguaios batem retirada para o acampamento, deixando pelo menos 200 homens mortos nos arredores do Forte. A vitória, entretanto, cobrou seu preço e, apesar de não terem sofrido nenhuma baixa, os defensores dispararam 9.500 cartuchos, de um total de 12.000 que dispunham. Enquanto o Tenente Coronel se reunia com os demais oficiais para averiguar a difícil situação em que se encontravam, Dona Ludovina toma a liderança das 70 mulheres da guarnição e improvisa uma linha de confecção de novos cartuchos, utilizando todos os materiais que dispunham dentro da fortificação, desde uniformes sujos, panos de mesa e até retalhos das próprias roupas que vestiam. O esforço das brasileiras que viraram à noite no intenso trabalho garantiu a salvação do Forte para o próximo ataque, 3.500 novos cartuchos. No dia seguinte, o segundo assalto paraguaio tem início às 7 horas da manhã, desta vez com 1.000 soldados, além do apoio maciço da artilharia fixa, no outro lado do rio. O ataque foi rechaçado com ainda mais vigor, visto que as baterias paraguaias mais acertaram seus próprios soldados do que o Forte brasileiro. Mesmo tombando as dezenas e sem escadas de assalto para subir os muros, os paraguaios insistiram. Um grupo de soldados de barrios começou a empilhar os corpos de seus companheiros abatidos, conseguindo assim alcançar o parapeito da muralha em meio à fumaça do tiroteio. Rapidamente, Porto Carreiro ordena o reforço da sessão invadida, rechaçando os invasores, para uma distância segura do Forte. Dos oito paraguaios que conseguiram entrar dentro do Forte, sete destes foram mortos, mas um deles conseguiu escapar de volta ao seu exército, delatando a precária situação que os sitiantes se encontravam. Às 14 horas, a força invasora convergiu para o ponto onde os soldados haviam conseguido penetrar nas defesas, sobrecarregando os artilheiros e soldados que protegiam a muralha. Em mais um ato heróico, Dona Ludovina, que desde cedo rezava em conjunto com as demais mulheres, entrega uma imagem de Nossa Senhora do Carmo ao soldado músico Verdeixas e pede que ele a ergue em direção aos paraguaios. O soldado correu até o ponto crítico da muralha, ergueu a imagem e exclamou. Viva Nossa Senhora do Carmo! Milagrosamente, o ataque paraguaios cessou e muitos gritaram de volta. Viva Nossa Senhora do Carmo! Num momento único em toda a guerra, os combatentes abaixaram as armas em meio ao combate e deram vivas à santa. Os paraguaios recuaram algumas centenas de metros, também exauridos do combate, deixando pelo menos 150 mortos da investida. O chefe paraguaio ordena o encerramento do ataque naquele dia, deixando seus homens descansarem para realizar um último esmagador ataque no dia seguinte. No início da noite, Porto Carreiro reúne novamente os oficiais para decidirem o destino da guarnição, praticamente esgotada de munições e alimentos. Sabiam que a rendição aos paraguaios seria uma sentença de morte para todos os brasileiros e então optaram por uma manobra arriscada, a evacuação para a canhoneira, no silêncio da noite. Toda a guarnição se preparou e às 23 horas, todos embarcaram na Inhambaí, partindo sem que a esquadra ou o exército inimigo percebesse a fuga. Na manhã do dia 29, Barrios fica furioso ao perceber a fuga dos sitiantes. Ele destaca um de seus batalhões para guarnecer o forte abandonado e embarca os demais de volta na esquadra, subindo o rio para caçar os brasileiros. Ao anoitecer do dia 30, muitas léguas riu acima, a canhoneira se reencontra com os vapores Jauru e Corumbá, que traziam a bordo algumas dezenas de soldados para reforçar a defesa de Coimbra. Porto Carreiro dá notícias do ocorrido e, assim, a pequena flotilha segue rumo a Corumbá, onde os civis são desembarcados em segurança. A bem-sucedida ação das colunas de Bárrios e Resquim, na tomada da porção oeste do Mato Grosso, abriu caminho para que as forças paraguaias se unissem na tomada da capital da província. Entretanto, a conquista de Cuiabá foi abandonada em prol de enviar a esquadra e seus soldados rio abaixo como reforço para o novo objetivo de Solano Lopes, a travessia de Corrientes e a invasão do Rio Grande do Sul.